E aí galera, tudo beleza? Tô trazendo aqui um vídeo de MacPixel pro canal, né? Eu vi isso em outro canal, achei esse jogo bem legal, né? Comprei ele esses dias, ele é bem baratinho, me saiu 10 reais pro boleto bancário, né? 9,99 na verdade, né? Super oferta brasileira. Mas, o que eu tava falando? Já esqueci. Ah tá, eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal. Eu vou trazer alguns vídeos dele pra você completar tudo mais fácil. Tipo, como passar o capítulo 1. Pronto, vai lá e tem um vídeo com tudo, capítulo 1. Como passar o capítulo 2, aí tá lá o capítulo 2 inteiro. Beleza galera? Que essa é a intenção do canal, né? Trazer guia pra vocês. E eu não tô escutando, deixa eu aumentar aqui, aí. Vamos começar. MacPixel. Star Remote. Chutar o véio, né? Vou fazer o capítulo 1 que eu já fiz ele. Esse é um dos jogos mais doidos que eu já vi na minha vida, né? O cara que criou teve muita criatividade, não sei como. Vamos ver se pra ganhar ouro você tem que fazer a coisa bem rápida, se é isso. Traga pra ele, vai. Come uma bomba, isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tá aqui, aqui tá, tá. Ai, como é que ganha ouro? Será que ouro é clicando em tudo? Vamos ver. Vou clicar no machado. E no carinha. Não dá. Não dá. Na mulher. Às vezes é assim pra ganhar ouro, né? Quem sabe. Põe fogo no monge que para, né? Cada coisa. Vamos lá. É bem legal a musiquinha desse jogo. Vamos lá. Você tem que ficar salvando o dia. Salve o dia. Salve o dia. Vamos ver. Chutar o velhinho. Chutar a bengala do velho. Não, não dá. Vou dar a ditadura pro velho. Eu acho que pra ganhar ouro você tem que descobrir todas as coisas, né? Que dá pra fazer na fase. Eu vou dar uma descoberta nisso mais tarde. Vamos ver. Vou chutar a menininha. Nada. Chutar o menininho. Nada. Bater no sinal. Não. 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 Oi, bomba. Oi, bomba. Oi, bomba. Tchau, bomba. Ah. Dum-tchum-tchum. Ah. É foda. Vamos ver. Vou pegar a bomba e vou dar pro cara aqui. Não dá. Vou pegar aqui. Ah. Ah. Depois eu vou pegar na maionese e no ketchup. Direto. Eu vou apertar aqui. E tudo explodindo, né? Aí, assim que ganhar, você tem que fazer todas as coisas da fase. Que é possível. Vamos ver. Vou clicar no monge. Não deu. Vou clicar na estátua. Ah. 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 Vixi, joguei o véio em pra fora. Acho que agora eu ganho o ouro aqui, né? O que mais que dá pra fazer além disso? Vixi, ainda tem coisa. Bom, galera, era isso. Só queria trazer um... Mostrar pra vocês minha nova aquisição, né? E avisar que eu vou trazer uma série no canal falando sobre ele, como completar ele certinho, né? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, né? Só vou mostrar aqui pra vocês quando você sai do jogo, né? Acho que não é. É aqui, ó. Kit. Você tem certeza que você quer sair? Verdade? Eu não vou tentar te convencer mais. Nem um pouco. Ah, cara. Eu não sei o que. Acredito que você tenha se divertido. Quer sair? Eu acho que agora já sai. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se gostou, dê seu joinha aí pra apoiar o canal. Tem vários vídeos aí no canal. Dá uma olhada lá. Se você gostar, se inscreve. Falou. Até o próximo vídeo. O que é isso?